As professoras Beatriz Boclin, Marcos dos Santos e Vera Lúcia Cabana de Queiroz Andrade realizam o pré-lançamento do livro Colégio Pedro II, Polo Cultural da Cidade do Rio de Janeiro, a trajetória de seus uniformes escolares na memória coletiva da cidade. O livro propõe uma relação analítica entre história, memória e educação, tendo como foco o Colégio Pedro II. A pesquisa desenvolvida pelas autoras tem como objetivo central caracterizar a trajetória do Colégio Pedro II através das imagens de seus uniformes escolares. Por favor, com a palavra, professora Beatriz Boclin e professora Vera Lúcia Cabana.